Eu tenho aqui quatro cartas. Uma, duas, três, quatro cartas. Uma, duas, três, quatro cartas. Eu vou pegar as três primeiras e colocar aqui. Eu vou começar a mágica. Primeira, a carta vem para cá. Eu dou uma balançada e ela virou branca. Vamos repetir para a segunda. Basta eu balançar a carta que ela vira branca. A terceira carta. Novamente, ela está bem virada branca. Para encerrar a minha mágica, eu vou pegar as três cartas brancas. E, finalmente, tenho uma carta branca, duas cartas brancas, três cartas brancas, quatro cartas brancas.